Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e esse é o canal Histórias de Músicas. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu falarei sobre um clássico do rock progressivo, do rock psicodélico. Um álbum, na verdade, não é uma música hoje. Um álbum que completou 50 anos recentemente, lá no dia 28 de março. Então quem é esse cinquentão que está com uma vitalidade enorme e que revolucionou o seu gênero? Estou falando do disco Houses of the Holy, da banda inglesa Led Zeppelin. E é formada por Robert Plant, Jimmy Page e companhia. É uma banda icônica do rock progressivo que surgiu lá no final dos anos 60 e que lançou esse disco em 1973. Mas por que ele é tão importante? O Led Zeppelin lançou os quatro primeiros álbuns a toque de caixa, muito rápido. Então a diferença entre um disco e outro era menos de um ano. A banda não teve muito tempo de descanso entre uma produção e outra. E os primeiros discos não recebiam um nome. Era Led Zeppelin um, dois, três, quatro. E o Houses of Holy foi o primeiro que recebeu um nome. Diferente da sequência dos discos anteriores, os músicos tiveram mais tempo para produzir o álbum. 16 meses. Parece que não é muito. Mas, como eu falei, eles tinham vindo de uma sequência de quatro discos em menos de três anos e pouquinho. O Led Zeppelin 4 foi lançado em novembro de 71 e, em março, chegou o Houses of the Holy. Bem, qual que é a grande evolução? Uma das preocupações do Jimmy Page é que o Led Zeppelin fosse esgotar o seu som. Tivesse seu som muito parecido, esgotado. Não trazendo mais novidades, considerando que já estavam indo para o quinto disco. E a ideia era que os músicos desenvolvessem sonoridades, harmonias diferentes, influências diferentes. E trouxessem algo novo para o público e para a crítica. E, nesse processo de produção, o Led Zeppelin tiveram músicas muito complexas que misturaram realmente essas influências. Uma delas foi o reggae, com a música The Air Maker, e o funk, com a música The Grunge. Então, isso para citar algumas das letras, das músicas em que o Led Zeppelin buscou inspiração e ritmos bem diferentes. Mas que casou muito bem dentro da sonoridade que a banda propôs para essas músicas. Inclusive, a The Air Maker foi colocada justamente com esse sotaque do inglês jamaicano. Para trazer essa assinatura do reggae que eles estavam buscando. A capa do disco é considerada uma obra de arte. Acabou sendo polêmica, na época, por trazer algumas crianças nuas. Mas tinha toda uma preocupação artística com isso. Mas, mesmo assim, a capa foi proibida em alguns países. Até recentemente, em uma rede social também, a capa foi proibida. Trouxe algumas discussões, mas com certeza não era a intenção da banda. A capa foi feita por uma agência chamada Hipnoses. Muito famosa por desenvolver as capas dos discos do Pink Floyd. E a ideia da capa era um conceito inspirado no livro Shouldhood End, o fim da infância, de Arthur C. Clarke. E trazia algumas crianças, ali com seus 3, 4 anos, num lugar da Irlanda do Norte que é chamada Calçada dos Gigantes. Foram fotografados dois irmãos nesse processo. Depois foi feita uma montagem. Durante a elaboração da capa, durante as fotos, choveu muito lá no local. E as fotos, a princípio, foram tiradas em preto e branco. E após foi feita uma montagem. A ideia era deixar a tonalidade da pele das crianças dourada. Porém, no processo artístico, de preencher a coloração do corpo delas, ficou azulado. Causou estranhamento, mas depois eles perceberam que foi muito boa essa solução. Porque trouxe a capa um caráter espacial de seres de outra dimensão, de outro planeta. Por mais que as crianças tivessem toda a fisiologia humana, elas traziam uma cor que não era compatível com a pele humana. Então, trazia essa questão do espacial, uma pele azulada, diferente. E essas crianças caminhando até o final da Calçada dos Gigantes. Vale destacar também a turnê de House of the Holy. O Led Zeppelin fez muitos shows nessa turnê. O Led Zeppelin estava vindo de uma sequência grande de discos, mas não impediu que o Led Zeppelin fizesse uma turnê bem longa para divulgar House of the Holy a partir de 1973, quando o disco foi lançado. E os shows foram fenomenais. Com bolas na plateia, direito a laser, espirotecnia, figurinos sofisticados. E essa estética que o Led Zeppelin adotou para os shows da turnê de House of the Holy foi marca dos grandes shows de rock que viriam depois. Então, o Led Zeppelin, com os shows dessa turnê, acabou fazendo um conjunto de... trazendo, na verdade, um conjunto de elementos. Foi inovador nesse processo. O Led Zeppelin trouxe essa novidade para os shows e para divulgar o álbum, que foi muito bem sucedido. Vendeu muito bem. Vende até hoje. Imagina agora com 50 anos. As pessoas que gostam muito do Led Zeppelin, os fãs, vão atrás das edições comemorativas. Com certeza vai estar surgindo aí. Os mais nostálgicos vão lembrar, né? Quem acompanhou o Led Zeppelin desde o começo, vai lembrar dessa fase lá do início dos anos 70. No entanto, essa turnê longa teve um preço para o Led Zeppelin. O preço foi um esgotamento físico e psicológico. Como eu falei, a banda veio de uma sequência muito grande de produções, quatro discos seguidos. Aí teve uma pausa de 16 meses, que parece muito, mas é pouco. Produziu o House of the Holy, um disco que se desconectou daquela tradição dos quatro primeiros, né? Criou-se coisas novas, deu um impulso criativo maior para o Led Zeppelin. E tudo isso acabou esgotando os músicos. As viagens também foram feitas em um jatinho particular da banda. O jatinho era todo pintado com as cores da banda, com o logo da banda. Realmente teve uma preocupação bem grande com a execução dessa turnê, mas o Led Zeppelin ficou muito cansado. Isso fez com que os músicos ficassem 18 meses sem pisar no palco. Essa pausa foi necessária, porque logo depois veio o sexto disco da banda. Em 75 veio a obra-prima Physical Graphics, em que trouxe a música Houses of the Holy, que não tinha no disco que recebia o nome dessa música. Então a música Houses of the Holy não é do disco Houses of the Holy, ele é do disco Physical Graphics, de 75. Quando os músicos questionados por que Houses of the Holy não fazia parte do disco que tinha o nome da música, eles falaram que foi o material que sobrou, que eles não queriam fazer um vinil com dois volumes, e a música acabou ficando para o próximo disco. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje de Histórias de Músicas. Foi uma sugestão de um inscrito do canal, que eu conheço muito bem, que é meu orientador do doutorado, o Sr. Marcos Gonçalves, fanzaço de Led Zeppelin. Então ele me cobrou, né? Pô, faz um vídeo aí da minha banda preferida, e com certeza eu já ia fazer um vídeo do Led Zeppelin, acabei colocando ali na pauta. E foi bem lembrado, 50 anos, dessa obra-prima do rock. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Criou-se apenas algumas informações, informações básicas sobre o álbum, convido todos a ouvirem, porque realmente é um disco que a gente não pode deixar de escutar. Quem é fã de rock and roll tem que conhecer Led Zeppelin e tem que ouvir Houses of the Holy. E obrigado para quem ficou aqui até o final. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like. Ajudar vocês é muito importante para o canal continuar a crescer aqui no YouTube. Espero vocês no próximo vídeo de histórias de músicas. Até lá e tchau, tchau.